Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Alain Faria e vamos dar continuidade ao projeto Mensagem que Edifica. E hoje trouxemos para a nossa reflexão um texto bastante oportuno, intitulado A Cura Real. No momento onde o mundo vem sendo afetado por uma pandemia e que se junta a tantos outros males que já nos atingem em maior ou menor grau, o que podemos fazer para buscar a cura real dos nossos males, de tudo aquilo que nos aflige. Estamos procurando chegar à causa, à origem do problema, daquilo que nos afeta ou continuamos na superficialidade das coisas, tratando apenas os sintomas, sem entender ou extrair as lições que essa oportunidade pode nos ensinar. É isso que o autor José Carlos de Luca nos propõe nessa mensagem, intitulada A Cura Real, que encontramos no livro O Médico Jesus. E ela nos diz assim, Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com o seu gênio, aumenta a produção de ácidos no seu estômago. Relate que você tem diabetes, no entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso das frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura dos problemas oculares, todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Suplicam, auxiliam para os problemas da tireoide, mas não cuidam das suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém, permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de mil modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontramos os remédios que nos curam por dentro. há dois mil anos esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Do livro Médico Jesus de José Carlos de Luca. Gostou da mensagem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos interagir, trocar informações, aprofundar no assunto pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos que ela faça a diferença, seja útil em nossas vidas. Deixe aqui o seu like, faça o seu comentário, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. E é dessa forma que fazemos com que o bem chegue a outros corações e também que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Que essa seja a nossa proposta. Gratidão, queridos amigos. Fiquemos em paz.